É uma meta pactuada com a Organização Mundial de Saúde de eliminação de todas, não só das hepatites, mas de todas as hepatites até o ano 2030 com problema de saúde pública. Tanto a hepatite B quanto a hepatite Delta não tem cura, você tem apenas o tratamento que mantém a qualidade de vida da pessoa e evita a transmissão da pessoa infectada para a outra não infectada. A principal estratégia daqueles detectados como infectados é o tratamento. Mas para aqueles que testarem negativo para a hepatite B, a recomendação é vacinação, que confere imunidade para a vida, e os outros cuidados de prevenção, como uso de preservativo, não compartilhamento de agulhas, seringas, esterilização do material de manicure, pedicure.